É, mas uma coisa interessante, velho, que eu tava vendo algumas fotos, que eu sou um cara que pode pesquisar bastante esses negócios de redes sociais pra ver a história do artista, o gosto de história, e eu vi que nesse início aí você batia ali com o bonde do Gato Preto, meio que vocês eram amigos e tal, ou faziam... É, pô, porque ele era o Roberto Sensação e eu... era o Gui Esquema e tal, e ele já tinha o projeto dele, né, Roberto Sensação, aí ele foi pra o bonde do Paredão, aí não sei lá, mas não deu certo, aí ele foi, saiu e... E voltou, né, o projeto dele, Roberto Sensação, aí ele comprava as bases dele, se eu não me engano, ele comprava, era num precinho, o cara fazia um preço acessível, ele comprava as bases, aí depois ele disse, mano, como é que é esse lance do SFL Studio? Aí eu mostrei ele, expliquei o básico, né, mano, porque, tipo assim, não adianta eu dizer, não tem como o cara botar a musicalidade dentro da cabeça do cara, tem como o cara dar o toque assim, vai fazer assim, e ele desenrolou, mano. E eu fico até, mano, como é que o Roberto não tocava nada, e ele consegue colocar os acordes e não erra os acordes da música. Então, querendo ou não... O solo é tudo dentro do campo harmônico, é foda, né, é incrível as coisas. Isso, né, é incrível as coisas. Então, querendo ou não, naquela época ali, você meio que deu uma ajuda a Bonde do Gato Preto pra ele começar a produzir no Roberto. Era o Roberto. No Roberto. Mas a ajuda é o que eu tô falando, mano. Tipo assim, a ajuda, o que eu falei pra ele e o que ele fez, o que eu fiz foi assim. Eu só disse, ó, tem as paternas e tal, quem mexe no FL Studios sabe mais ou menos o que eu tô falando. E tal, e ele pegou, viu mais ou menos, eu mostrei como é que montava os solos, as batidas, e aí ele foi. Ele desenrolou. Caramba, interessante isso. E na época vocês faziam vários shows juntos também, né? A gente já tocou um, já tentou fazer um, porque tentou assim, porque fez, mas levou, foi fumo no final da história, né? E também eu fiz um aniversário de um ano da minha banda, e ele tocou também junto. Foi nesse dia que a gente tirou uma foto. Abraçado. E eu no colo dele. Essa foto icônica mesmo, né? Aí, mano. E foi isso aí. Tem alguma pergunta? Interessante, velho. E como é que você vê hoje? Hoje, tipo, você tá estourado aí, Bonde do Gato Preto também tá. E você teve aquele início, assim, como é que você olha assim lá pra trás e vê hoje em dia, vai falar assim, porra, ó como o mundo é, velho. É, mano, mas tipo assim, é, o cara tem o mérito, né, mano? Ele é foda, fez aquela onda dele, diferente, né? Diferencial. Porque até ele mesmo, ele fala que já tinha o médio grave do... Era do... Rio do Faroeste. É, do Rio do Faroeste. Mas o dele é diferente, é um médio grave do caramba. Outro... Outro... Comeu outro kit de bateria, né? As congas eletrônicas, já do Rio do Faroeste, tem umas congas tipo mais... É parecida com congas de verdade. Aí, ele pegou e jogou aquelas conguinhas da brigadeira, né? Eu sei. Aí, ele colocou a caixa mais agressiva e um pedal mais pesado. E o lance da zacapella. Deu certo demais.